Olá galera, bom, hoje a gente veio passar uma dica muito importante para vocês que utilizam esse tipo de cabresto para que se tire a sensibilidade do cavalo dos dois lados, que trabalham os dois lados mas esse cabresto original, ele vem fechado pela esquerda então a gente desenvolveu um cabresto sete nó, que a gente fez ele pela direita só que muita gente falou, poxa, será que tem como fazer um cabresto que fecha pela esquerda? porque o tradicional é pela esquerda, só que a gente só trabalha um lado do cavalo o outro lado, esse potro aqui é um exemplo, porque ele veio assim, então a gente só trabalha esse lado e hoje a gente vai ensinar vocês virar para que esse fechamento aqui, esse fechador feche pelo lado direito para que vocês possam trabalhar os dois lados do potro porque esse potro, ele não tinha sido sensibilizado por aqui, devido a esse cabresto fechar só do outro lado então ele tem muita reação desse lado, vou soltar ele ali na baia e vou vir virar o cabresto e mostrar para vocês como se faz vou abrir o cabresto aqui, esse aqui está fechado pela... ele abre e fecha pela esquerda então, esse potro aqui, eu já estou ensinando ele a baixar a cabeça para vir tirar vou passar para vocês aqui, vou fechar ele aqui para vocês entenderem então, olha aqui esse, o original desse cabresto aqui, que vocês compram ele ali na casa de ração eles são fechados aqui, para o lado esquerdo vou passar uma dicasinha bem bacana hoje para vocês é... utilizar ele também do lado direito, que é opcional e vocês vão poder trabalhar os dois lados do potro de vocês então, o cavalo não vai ficar sensibilizado só de um lado vocês vão poder trabalhar o lado direito nisso, vocês vão poder abotoar e abrir e fechar o... o cabresto de vocês aí opcional dos dois lados vocês vão pegar aqui a corda, ó essa pontinha aqui, ó tá vendo? Do focinho, vocês vão passar essa ponta aqui, ó por dentro tá dando para ver legal aí, irmão? tá, tá dando para ver aí vocês vão fazer isso aqui, ó vocês vão dobrar ele aqui, ó vocês vão dobrar ele e vai trazer ele ao contrário aqui, ó vocês podem reparar que ele agora vai fechar para a direita fechou do lado direito, né? ele vai torcer a corda aqui aí, automaticamente, vocês já tiram aqui, ó distorce ela aqui, a fita só vai mexer nessa fita e pronto o cabresto vai estar fechado pelo lado direito vai abotoar, né? pelo lado direito deixa eu torcer aqui esse cabresto aqui, vocês vão poder virar o tradicional set-nó que a gente desenvolveu também vira então, olha aqui, ó pronto, o cabresto está fechado pelo lado direito dessa forma aqui você vai desensibilizar o seu cavalo o seu potro e seja o início da doma é que a gente fecha muito para cá por reações de orelha, né? o cavalo é muito sensível na orelha então a gente acaba trabalhando só um lado porque muita gente não tem essa informação que dá para virar então isso é mais uma dica aí do casal na doma porque esse potro realmente ele é muito sensível de um lado porque eles sensibilizaram muito esse lado original que é o lado esquerdo do cabresto então, galera para vocês que tem potro aí que está mexendo vira o cabresto se vocês quiserem trabalhar até na direita primeiro depois passar para a esquerda dá também vou fechar nele aqui para você ver que ficou legal tem um potro que tinha muita reação desse lado aqui, ó do lado direito porque o cabresto, ó ele é fechado do lado esquerdo então ele é um pouco sensível desse lado devido a esse cabresto só fechar pelo lado esquerdo no modelo original, né? passar para vocês então, galera olha aqui, ó fica fechadinho certinho é botuado certinho, ó pode ver que não mudou nada no cabresto continua o mesmo padrão então, essa é a dica aí do casal na doma para vocês que seguem a gente aí que está mexendo com potro usa esse tipo de cabresto ele é opcional você tem como mudar o lado dele e sensibilizar os dois lados da nuca do seu potro valeu, galera um abraço aí do casal na doma tchau, tchau tchau, gente